Tudo bem com vocês? Mais uma vez, professora Cristiana vai ensinar o hino 270, ok? Viu que eu já coloquei vários corretivos, né? Na cor rosa, na cor amarela, na cor azul, a questão do baixo, da pedaleira, as batidas, o mi diferente, todos esses detalhes, ó, é bom dar uma olhada, tá? São detalhes do hino, porque esse hino, ele é complicado, quase em todos os aspectos, ok? Não esqueça do final do vídeo, curtir, quem não se inscreveu, se inscrevam, tá bom? Comentem sobre o vídeo, que assim que possível eu vou respondendo todos vocês. Então, agora nós vamos começar com a pior parte, a mão esquerda, né? Porque a melhor parte não adianta, vamos pegar a pior mesmo. Deixa eu ver se o som tá bom. Vamos lá. É, mi, sol. Aí vem o dedo 4 no mi natural e si bemol. Fá, si. Lá, si. Ó, ó como o movimento torna. Tô aqui. Troca. Mi, sol. Mi, si. Troca o dedo. Tô. Tô sozinho. Si bemol. Si sozinho. Respira, si, fá, três e cinco. Aqui, ó, troca. Troca. Tô, um e três. Troca o dedo 4 no fá e dedo 2 no si bemol. Pra mim, que se fá ré, fá lá natural. Fá do, o dedo 3 no fá. Sim, repete o fá. Si. Lá. Lá. Eu costumo dizer que é uma alavanca. Troquei. Fá lá. Ó, troco. Vou usar o fá, dedo 3 como alavanca. Coro. Ó, vai passar o dedo. Tô aqui no mi, si. Dedo 4 no sol. Dedo 2 no do. Então, tô aqui, ó. Vou fazer de novo. Passei. Solto o dedo 3. Um e cinco. Troquei. A mesma coisa. Troquei. Então, ó. Tô aqui, faço isso, vem aqui, ó. Um e três. De novo. Troquei. Um, dois, três. Lá, sol, vá. Troquei. Troquei. Troquei o dedo. Si natural e ré. Um e três, perdão. Dô, um dedo 2. Troquei. Então, tô aqui, ó. Então, vamos de novo. Si, ré. Dô. Ré, si natural. Mi, bemol e dó. Sol, ré. Lá, dó. Sol, ré. Eu já feito tudo na natural. Então, si natural e ré. Dô. Troquei. Ré, si. Mi, dó. Sol, ré. Lá, dó. Sol, ré. Si. Mi, si. Mi, lá. Mi, si. Fá, lá. Ó. Uso ele como alavanca pra vir aqui pro si, si. De novo. Mi, natural e si. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Minha mão direita não tem tanta novidade na mão direita. Vou só arrumar a luz aqui que ficou escuro. Vamos de novo? Opa! Quase! Vai lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora o dedão no Sol Dedinho no Ré Acredito que a mão direita não tenha novidade, tirando a pontuada, mas o nosso problema mais é a mão esquerda. Agora com as mãos juntas. Deixa eu só abaixar um pouquinho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou abaixar um pouco o som da mão direita e vou deixar a esquerda mais alta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vocês viram? Porque eu não coloquei o dedo 3 aqui, aí nem atrapalhei. Então é importante o dedo de lado. Colocou um dedo errado, já dá problema. Coro A CIDADE NO BRASIL Troca o dedo. Cuidado com o dedo de lado. Troquei. Si natural. Troca o dedo de lado. 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 Agora vou pôr os dois no mesmo som. Troca o dedo de lado. Troca o dedo de lado. Troca o dedo de lado. É o coro mesmo. Tem um pedacinho no coro que eu vou mostrar pra vocês. O pedal aqui. O pedal é si e a mão esquerda é sol. E na última página, da mesma forma, o pedal é si e a mão esquerda é sol. Não sei se dá pra vocês olharem, mas tomar cuidado com essa parte aqui. Tá? Só finalizar e vou fazer de novo e vou fazer de novo e vou fazer de novo o couro que o couro é o pior. E aí E aí E aí É isso. Essa foi a explicação do nosso hino 270. Até o próximo vídeo. Não esqueçam de curtir, tá bom? Tchau!